Caião, falar em Pasquim, resultado 0x0 ontem, é Pasquim? Olha, sinceramente não, vocês perguntaram aqui, eu falei 2x0 só pra não ser antipático. Mas eu não tô sentindo nada. Tá demais, não tá? Sabe por quê? Deixa eu te dizer. Eu acho que esse time é um time de amigos que se querem bem, são garotos que gostam do Brasil, gostam da seleção, tem ambições do melhor tipo em relação a darem alegria ao povo brasileiro. Tudo isso, como por exemplo, a geração do Ronaldo não teve tanto. Eles estavam numa de grana pra caramba. Essa seleção é muito mais pura. Você acha ali de boa fé? Eu acho ela uma seleção de boa índole. De saída isso tem que ser dito. É uma seleção de boa índole, de meninos patriotas que têm alegria em trazer alegria. Eles gostariam que o grande prêmio fosse uma grande alegria para o Brasil. Não é por causa de Dilma, nem de Copa, nem de estádio. Podia ser na Conchichina. Eles queriam fazer isso pelo Brasil em qualquer outro lugar. Então uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Agora, a seleção em si, conquanto ela tenha talentos individuais excelentes, ela não conseguiu, por incrível que pareça, depois de dezenas de jogos, formar um conjunto. Todo mundo joga a bola ali como se fosse um peladeiro que acabou de entrar no jogo. Todo mundo com habilidades, todo mundo com uma saúde enorme. Há um atletismo imenso nessa seleção. Os caras não se cansam. Um pique danado, como nem todas as seleções brasileiras tiveram. Mas, por outro lado, ela não conseguiu formar um conjunto. Ela não tem uma harmonia. Está sem harmonia. Você vê que são todos bons músicos, mas falta um maestro e falta uma disciplina de tática no jogo. Então, é muita subteza. Nós estamos à mercê do improviso e da subteza. da corrida, do desespero de eu vou com bola e tudo para dentro, se eu puder. Ou, infelizmente, para Fred e Marcelos, a gente corre o risco de fazer espetáculos, por causa deles, patéticos. Dessa malandragem que é menos do que Zé Carioca. Que quando cai, a gente já, antes de cair, já sabia o que seria de tão óbvio que seria a tentativa malfadada de trapaça que cai sempre na cara de quem pratica. E acho que o Filipão blinda ali o pessoal para que ninguém expresse muito qualquer angústia pós-jogo. Você viu ontem foi impressionante a disciplina a qual eles se submetem ali no não expressar nada que não seja a média ponderada ensinada no túnel. O que mostra, não um despotismo do Filipão, mas uma vontade enorme de manter o grupo coeso mesmo para que eles não sejam afetados pela quantidade enorme de interpretações pasquínicas que brotam em todo lugar. Por exemplo, ontem à noite eu estava vendo ali no Spotify, TV, não sei o que, uma hora da manhã, lá naqueles extraordinários... Está ótimo aquilo. É, mas também muito exagerado em algumas coisas. Extraordinário. Aí o cara, por exemplo, zangado lá, todo mundo pichando o patriotismo dos jogadores, o Neymar tem chorado, o povo cantar o hino, a capela, misturando uma coisa com outra coisa. Por que o Brasil não tem um esquema harmônico e um conjunto para jogar futebol? Aí eles picharam a emoção e disseram, ah, estão pensando o quê? Que basta cantar a capela segunda parte e Neymar chorar que vai dar tudo certo? Não, os seus extraordinários. Claro que não. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Deixa os meninos, deixa o povo que anda tão seco de qualquer vontade patriótica, celebrar qualquer que seja essa vontade. Pelo amor de Deus, despasquinizem um pouco as coisas. Deixa o Neymar chorar, porque ele quiser chorar. Deixa ele se emocionar. E só cobre o que aconteça dentro do campo. Porque, pelo amor de Deus, se vocês quiserem se meter nas emoções coletivas, fica de um arbítrio chato. Passa a ser um humor babaca para mim. Eu, sinceramente, ontem ouvi, não gostei não. Eu tentei ver. E o Neymar falou que... Achei tudo muito chato, achei o Peninha um saco. Quem? O Peninha, o Bueno, o historiador. Historiador. É, um saco. Achei todo mundo exagerado, sabe? Cansativo. E o Neymar declarou que ele nunca sentiu uma emoção tão linda na vida dele naquele momento. Eu já irrespeito. Ele deu uma desabada ali. Uma epifania. Ele deu uma desabada. Isso, cara, se fossem eles lá representando num palco, numa comédia, e tivessem um momento epifânico, eles iam ficar ofendidíssimos. Se depois, por alguma razão, eles esquecessem o texto mais adiante. Mas, daí, o momento foi o momento. Respeita, cara. Isso aí que eu acho demais. Caião, a pasquinização da seleção está na internet. Eu trouxe dois momentos aqui para você. Vamos lá. Você falou de Fred, e o juiz, o japonesinho, volta a cena, né? Os japoneses faltaram convocar. Bota lá, olha lá. Ó, era sentiram minhas faltas. Olha, tudo. Senhor, você, se estivesse lá, nós não teríamos... Parece até a confissão de Marta e de Maria a Jesus. Senhor, se estivesses aqui, não teríamos empatado. Agora, o pessoal está justificando também o fato daquele goleiro pegar todas também. Porque teve alguns momentos ali que quase gol e o cara segurou a onda. Teve umas que ele pegou, teve umas que pegaram nele, né? Teve umas que pegaram nele. Olha só, mas também, o seu campo de força do sombreiro, na realidade, batia no sombreiro. Batia no sombreiro. Só que a gente não vê o sombreiro, porque o sombreiro é invisível. Exatamente. Mas o sombreiro é poderoso. Quando o sombreiro não vai na bola, a bola vai no sombreiro. A bola vai no sombreiro. É. Vem me ver TV. O canal é você. Vem me ver TV. O canal é você.